Alô, um a um Por que, né? Tô com o Luke aqui sozinho Caraca! Tá bom Quase matei o Luke, o quick last tá de ronsollo Ah é, ronsollo? Achei que fosse Lando Ó, se quiser camperar, vou camperar aqui Vai lá, vai lá Cadê eles? Caraca, eles atiram de muito longe Eu fico chocada com isso Tô pegando eles com a bomba daqui Ah lá, eles atiram de muito longe Ali Minha bomba tá lá mesmo, matei dois Matei dois, tá aqui na direita também Matei, matei com o robôzinho Ó, eles vão subir aqui na escadinha Ah, o Finn atrás Faz, mano Fiquei até com o Finn O Finn tava atrás de você do nada Subiu a escada tão rápido O nome disso é Surprising Fire É só pro cara parar e atirar Estilando o cara Saco Cuidado aí, tá aí, tá aí, ó Sai daí, cara É o robô Gente, os cara vão puxar vocês aí Mori Ih, vem, 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 vem Anakin, vem Cai no bait, cai no bait Moriu Ah, cadê vocês? Vocês morreram? Morreram Morreram Tô sozinho Tô sozinho Que saco esse look, cara É, ó Matei quatro, morri quatro Que ótimo Cuidado Cuidado Não pegou ele Esse look, cara Que saco Que ódio Como que essa f*** me matou, cara? Como é que a Rey não morreu? Eu jogando vários tiros secundários da Aiden Matei o look também Caraca Cara, não pegou o robô na Rey, irmão Tem que mudar de estratégia Tá f*** Vai dar, vai dar Irmão, meu robô tá demorando 17 séculos pra fazer efeito Não, a Aiden não pegava nenhum poder pegava na galera Ódio Lancei um emote aqui pro Han Sol, tá? Tô no X3 aqui F*** de vez Calma Tô chegando Não vai dar não Ah, que look insuportável, cara Deve ficar esmagando o botão Dartmo, salvou a f*** do look, cara Essa m**** fica atacando o maluco pra longe Han Sol aqui O look tá protegendo o Han Sol, hein Vambora, voltamos pro jogo Fica na estratégia Fica na estratégia Stick to the plan Aí o... Boa, gente Puxou Me protege Boa Fim Fim ou o Han Sol lá atrás? É o Han Sol lá atrás É o Han Sol lá atrás É o look É o look É o look É o look Hum, me fuchou F*** de vez Não Cuidado com o Death Araki fugiu Ali, 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 ali Araki, Araki Ai Eu vou voltar Eu vou voltar Não, volta, Aiden Volta, volta Vamos voltar Vamos voltar Eu dei se tá aqui, ele mesmo Mas ele vai voltar ali Otário Eu sei, Perry também Eu vou morrer Porque tem alguém atirando É o Han Sol, tô pegando A gente tá pegando ele aqui Calma que eu vou voltar Calma que eu vou voltar Calma que eu vou voltar O Han Sol tá com muita vida Não dá pra matar ele Ih, então eu não vou não Porque senão ele vai me matar Melhor recuar um pouquinho Isso Matei o Anakin aqui embaixo Isso, boa É, mas jogar mesmo Ele não sabe não Ouvi que esse Quick Led aí Ele tá... Ele fica de campo Não, o look que me irritou P*** esse look Que ódio É, a habilidade não pegava direito nele Nunca Ai, caraca Do nada Eita É o boss Não Não Ah Matou? Ah, droga Tentei Nossa, esse calo ainda vai me matar Foi mal Não salvei de novo Caraca Caraca, bota Cuidado Cuidado Boa, ele ainda tá salvo ainda não Morrer Meu Deus Não entendi nada Mas matou alguém aqui Os caras estão muito desesperados Querendo me focar Cara Eu tô ficando sem Stamina aqui Tentando salvar todo mundo Tô sem vira do meu? Nossa, sem Stamina Cadê o boss? Ai, caraca Vou encher na orelha aqui Ai, caraca, o Grievous Vai gente, mata ele, mata Foi, foi, foi Foi, foi Ah, esse boss Ele botou dentro do escudo, cara É, eu faço isso Eu já tiro Cuidado aí Cuidado aí com o Darth Vader Como é? Quem é que tá sozinho lá? A Fasma, a Fasma Ah, a Fasma, ele foi Ai, meu negócio A Fasma perto da praia Caraca, eu peguei dois Finalmente A Fasma A Fasma, a Fasma Atrás da laia Ah, você tem que salvar agora Porque eu nunca ia ver essa Fasma Tô sem Stamina Morri Tentei Darth Vader Darth Vader Tá indo atrás da laia Tô sem Stamina Ah Mãe Pô Nossa, vai ser filho da mãe Ela faz a mesma coisa Tem que ter bolado, hein Darth Moro A mina dele tá boa Cuidado com o Zabrak Eu sou muito ruim de mira Acontece Ô, Leia, não vai sozinha não, Leia Ai, Leia Eu tô com três aqui também Eu tô com três aqui também Cadê um equiparando, hein? Ô, galera Tá assim, muito longe Caraca, tô chegando Nossa, você tá com uma pedra aí, meu Cadê? Cadê o Darth Vader? Ah, eu vou morrer, mas eu tiro esse negócio da Fasma Ô Vou matar ela Agora eu tô sem Stamina Ah, meu Deus Vou morrer Ah Morri Cara, esse gaizinho do boss que é só tem O boss ficou preso O boss ficou preso na fase Vai me jogar longe Darth Moro Olha o Ducan aqui Cadê? Ah, meu Deus 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 Ô, ô, o Han Solo sentado O Darth Vader tá atrás Nossa, o Ducan matou Logo depois que eu matou a fase Cuidado atrás do Leia, 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 Leia Popatini, Popatini, Popatini Os quatro tão aqui juntinhos Não vamos deixar eles virarem não, pelo amor de Deus Eu vou morrer, eu vou morrer Meu Deus É um bom Palpatini vira um jogo É um Palpatini e o Ducan também, que é o de 300 Tá focando o Imperador Cara, quem tem que focar Então vim de fim pra matar o Imperador Mas é que a gente tem sentido É o fim ou a Leia? É... Quase matou Popatini, Popatini Ó Ó Ó, não Quando vocês morrerem, vem pra frente aberta Gente, se junta primeiro É melhor ficar aqui Mas cuidado com o carro esse, né? Vai puxar Ih, eu tô sozinho Mata ele Ah Vai tinta Eu vou chegar aí, puxar, eu vou chegar aí Minha estamina acabou Ae, pô, matei o carro aí no chute Caraca, eu não acredito Matei o Popatini, vou morrer Eles tão atrás de mim Quem é que tá sozinho na praia? Eu tô chegando É o Thales, né? É, eu sobrevivi Sobreviveu? Eles se juntaram Eu sei É, vem também Cuidado, cuidado Não, isso não tem O que vai? Mais Provoviveu Separamos eles Ai não, socorro, tem três Aaaa Ai não, um a um 20 por diante Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, que gololo O cara virou com muita sede pra ser de mim agora, pensei que ia morrer Cara, eu consegui matar o Kylo Ren, no TRIZ, aquela habilidade do Anakin Os caras se juntaram, não sei se não viram nada ali O time vai ser aquele f*** de novo, não é mesmo? Ué, cadê? Nossa, cada um veio por uma direção É, pois é Não, peraí, se eu juntar aquele... Não entendi Ah, meu Deus Caraca Ah, não acredito, salvaram o Luke O Anakin salvou o Luke Ai, ó, ele me matou, eu fiz ele Socorro A Rey não tem... A Rey tá... A Rey tá vivendo brincadeira Pois é Morreu, viu? Ai Nossa, o Yoda ele matou, foi esse... esse mate aí Não é mais um Nós três Sabres aqui em cima Ah Ah Nossa Uh Tô com uns três aqui Ah, meu Deus, não acredito Tô me pegando, tô me pegando Tô me pegando Morri Acho que é melhor mudar de personagem, né Mise Tô indo pra você Boa, bonito, perfeito Coisa linda Atrae mim, atrae mim Não O Yoda vai morrer Morreu Mentirinho da... Aiden Cara, foi direto nos meninos do golpe Não, não, não Olha aí Tá sem arma Ele tá sem arma Morreu Mata essa danada Ah, morreu Na hora eu tô jogando a minha Tem alguém atirando em mim Ou não É o fim, é o fim, tira azul Mata a Rey... a coisa... a Leia Perfeito Alé, Rey Perfeito Ah, eu tentei salvar o cara, hein Foi mal Eu peguei para a vitória Hooray Matei Aqui ele está Perfeito Eu fico só rolando pra lá e pra cá Com um tiro no chão Ai que... Vem Mata esse filho da p... Tá sem arma, todo mundo sem arma Ah, p*** o Anakin Ah, p*** Morri Ah, Anakin e Chewbacca em cima de mim Alguém matou o Chewbacca Isso aí Ah, ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Mata ali, ele muda dois Chewbacca, Chewbacca Brincadeira, moleque Ah, ele vai me matar Ah, que ódio desse Chewbacca Fiquei preso na fase, que ódio, cara Eu também Odeio Eu tenho vontade de tacar o controle na tela Eu morrei Não consigo assaltar Tem um Han Solo aqui Tirei a arma, Tirei a arma do Han Solo Morreu Tem um Yoda ali, ele fugiu Anakin também Ele vai cair na mina, ele vai cair na mina Minas Não tem ele que não Tem um cabelo Olha aí É o da aqui de meio Cuidado, é bom hein Tá sem arma, tá sem arma Tá sem arma Morreu, morreu Quem é que tá sozinho? Morreu Eu morreu Eu morreu Meu Deus, eu não tô entendendo nada Eu tô só andando pra olha pra cá aqui Eu tô atirando Ai Ai Eu tô sem arma o Han Solo Eu tô sem arma Eu tô sem arma Nossa que ele matava né Gente, o Yoda Alguém atirou em mim Caraca Me deu um Ai A lei e o Han Solo vieram por trás de mim Maldita Como é que ele não morreu? O Anakin ta aqui comigo E o Luke Ah Ah Não, 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 não Morri Deu de cara com o Anakin com o Luke Do nada Ah que louco Isso parece como um Dark Lord É isso Não, não... Tempos